A Copa do Catar já tem uma musa, croata Ivana Knoll arrebata fãs do Mundial. Uma torcedora da Croácia chamou a atenção no estádio Albaid, na estreia de sua seleção contra o Marrocos, na quarta-feira, 23. O nome dela é Ivana Knoll e já foi alçada ao posto de musa da Copa do Mundo do Catar. Utilizando um vestido quadriculado nas cores da bandeira croata, vermelho e branco, muitos internautas declararam, nas redes sociais, estarem apaixonados pela nova postulante a musa do Mundial. Utilizando um vestido quadriculado nas cores da bandeira croata, vermelho e branco, muitos internautas declararam, nas redes sociais, estarem apaixonados pela nova postulante a musa do Mundial. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Inscreva-se para acompanhar as melhores notícias dos famosos aqui no nosso canal Notícias Praia e Sol.